Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço, Febre do Aço. E o vídeo de hoje tá muito legal galera, porque hoje eu vou mostrar vários modelos pra vocês, os carnivetes corneta. Então senta aí no seu sofá, cobre uma pipoquinha, chama o titio. Porque o negócio vai ser muito louco. E vai ter vários modelos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então faz assim ó, inscreve no canal caramba, é de graça. E se você gostar desse vídeo, dê um like, porque assim ó, você fortalece e ajuda o canal. E não esqueça de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe mais vídeos como esse aqui. Chega de conversa, bora lá pra bancada que eu quero mostrar esses carnivetes pra vocês. Uau! Estamos aqui na bancada e galera, hoje eu vou mostrar alguns carnivetes da marca corneta. E o legal é que eu não vou só mostrar eles, nós vamos conhecer os modelos e as determinadas funções. Então acompanha o vídeo até o final, porque além de eu estar mostrando esses carnivetes, eu vou estar mostrando outros modelos também, mas também da marca corneta. Então vamos lá galera, corneta dessa marca aqui ó, o Eisberg. É uma marca alemã, ok? E além dela ter esta marca, ele detém outras marcas também. Olha aqui ó, como vocês podem ver, a corneta está entre elas ó, mas tem diversas outras marcas que a Eisberg detém. E é uma marca alemã, é de 1787, olha aqui ó. E começou a ser fabricada no Brasil em 1932. Então é uma marca antiga e querida aqui pelos brasileiros. Galera, esse daqui ele vem numa caixinha, porque é uma caixinha comemorativa, mas não necessariamente você pode comprar ele, assim, sem vir na caixinha, tá? Você vai pagar até mais barato. Esse daqui é o tradicional, foi um dos primeiros a ser fabricado aqui no Brasil em 1932. Porém, esse daqui não é o nacional, não é o brasileiro. Como é que você sabe, Tiago? Porque esse aqui é o chinês, ele tem uma cornetinha aqui desenhada dos dois lados, e o original não, ele só tem de um lado, ok? Ele é um metal, acho que é latão. Tem essa aqui, a passagem do fiel. Ele é preso por pinos aqui, ele é bem firme, bem resistente. A abertura dele tradicional, manual, olha o clique, ó. Bem firme, não tem jogo nenhum. Ele entorta aqui a lâmina, mas ele não faz jogo nenhum. Ele é preso por pinos. E ele tem essa lâmina aqui, que o nome original dela é Chipsfoot, mas aqui no Brasil foi conhecido como Picafumo. A tradução de Chipsfoot é pé de ovelha. Ele é um canivete bem bacana, nós vamos até fazer um teste com ele aqui, então você fica acompanhando que nós vamos fazer um teste, porque ele era utilizado muito por trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais, tá? Ele é multifunção, esse canivete aqui, e a gente vai estar conferindo já já ele. Passar para um outro aqui, também, bem tradicional, só que esse daqui não, esse daqui não é chinês, tá? Esse aqui é nacional. Esse aqui é difícil você encontrar já, tá, galera? E esse daqui é para você fazer enxerto, ele já é para os agrônomos aí, quem gosta de mexer com planta, essas coisas. Ele tem abertura também manual, certo? Tem uma mola aqui, ó. Bem firminho, essa parte aqui, que é a parte para não encostar no caule, que parece que não pode encostar o dedo no caule, senão não produz ali a planta do jeito que é para ser e tudo mais. Ele não tem fiel, ó, nada para colocar, porque ele é um canivete para você trabalhar mesmo no campo. Tem uma fiaçãozinha, tá? E ele serve para essas partes mesmo, que eu mencionei, como fazer o enxerto. Ele é um canivete de enxerto, ok? Esse aqui é um corneta e ele é mesmo nacional, brasileiro. Bem bacana, eu gosto muito dele. Canivetinho bacaninha, pezinho. E eu tenho vídeo deles aqui, todos esses canivetes que eu estou mostrando para vocês, eu tenho vídeo, só não tenho desse daqui, ó, que a gente vai abrir. E já vou abrir agora, vamos lá. Esse daqui é o pica-fumo, ó, tradicional, da corneta. Aqui tem, ó, o encarte com todos os modelitos aqui dos canivetes. Nossa, Tiago, quantos tem? Tem. Tem o tamanho da lâmina, tudo certinho. Depois um dia eu vou fazer até um vídeo comparando este daqui com o tramontina, porque eles são bem parecidos, né? O tramontina pica-fumo. E eu vou abrir ele com esse aqui, meu Deus do céu. Esse negócio aqui, galera, essa lâmina aqui, ele é bem escrito corneta. Ele já tem aqui uma passagem para você colocar aqui um fiel, um paracord. A abertura dele manual, tradicional, não pincava de unha. aqui, ó. Porque ele é largo, né? Então você consegue pegar aqui. Abriu, está travadinho. Ele possui um leve jogo na lâmina, esse daqui, ó. Não é como o tramontina, viu? O tramontina, você pega ele, todos os pica-fumos você faz assim. Isso não é desmerecendo, tá, galera? Mas ele é um pouco mais firme que o tramontina. Depois eu vou até mostrar para vocês. Mas esse aqui é o tradicional, que todos conhecem. Tiago, meu vô, tio desse aqui, meu tio, tio desse, esse aqui. Esse aqui, galera, eu recomendo até como primeiro canivete. Tem um vídeo também que eu recomendo, que é esse vídeo aqui. Assiste, ó. Quem está pensando em começar a colecionar ou até mesmo usar uma lâmina e não sabe como utilizar um canivete, tudo, assiste esse vídeo aí que é legal mesmo. Eu explico vários modelos que você pode ter e eu aconselho, né, alguns para você iniciar. E lembrando que a marca corneta e também esses equipamentos, essas lâminas foram feitas para o trabalhador, para você usar no dia a dia. Então eles têm que ser resistentes, cair, resistir ao impacto, a movimentos mais bruscos e coisas mais fortes. Então eles são canivetes que aguentam. Tanto esse como o tramontina também. Então, como eles foram feitos para trabalhadores e etc. Por exemplo, esse daqui, esse canivete aqui, pica-fumo, você tem que afiar ele, amolar ele. Quando ele vem, ele não vem tão afiado, ó. Você vê que ele dobra, ó. Ele chega a dobrar aqui, ó. Fazer uma forcinha para ele cortar e mesmo assim, ó o que ele faz. Agora, quer ver a diferença com esse aqui, ó? Observa. Ó. Entendeu? Então depende para o que você quer e ele não possui jogo nenhum, olha aqui, ó. Tem um corte demoníaco esse daqui. Sério mesmo. Ele vem assim de fábrica, tá? Então há diferenças de lâminas e também para que que serve. Por isso que a galera gosta muito desse aqui. Para fazer, para picar o fumo no interior, né? Que é o fumo de corda. E esse canivete aqui, ele foi projetado para os marinheiros, né? Por isso que ele é assim. Porque o balanço do mar faz com que você não se espete, né? Do que ter uma lâmina, por exemplo, ponta de lança. Vai te espetar. Não que ele não vá te espetar, mas é mais difícil. Ele tem um ponta de lança aqui. Que eles são... Aqui a armação dele é bem parecida, ó. Só que diferente. Só a cor. Porém, a lâmina, como eu disse aqui, é o ponta de lança. Olha aqui, ó. Muito bacana o cornetinho. A ponta de lança. E esse daqui também é o concorrente aqui da Tramontina. Só que é o seguinte. O da Tramontina, ele é bem afiado. Vamos ver se esse daqui é também. Ele tem uma afiação. Mas até agora, ó lá. Quem tá ganhando foi aquele escama de peixe aqui. Esse daqui, ó. Que eu não preciso passar como um serrote, ó. Eu só puxo aqui, ó. Sem dó. Ó. Ele já faz um corte bem limpo e bacana. Gostei. E aí, então, ó. Como ele tá cortando. Calma que a gente vai fazer uns testes. Cortar umas coisas mais duras aqui. Coisas que o trabalhador ali iria tentar cortar, né. Por necessidade. Então, nós vamos tentar aqui, ó. Então, ponta de lança. Você tem o pica-fumo. Você tem esse daqui. Que é pra você fazer enxerto. Olha esse daqui, galera. Esse daqui é conhecido como eletricista. Ele é bem bacana também. Corneta, ó. A abertura manual, ó. Só que esse, galera. É como se fosse esta lâmina aqui. Gigante. Maior. Olha só a diferença. E ele, você pode ver que ele tem uma inclinação na lâmina aqui. Ele é um canivete muito bacana e resistente. Ele já caiu várias vezes comigo. Várias mesmo. E não acontece nada. Um canivete bom, firme. Preso por pinos, ó. Parece osso, né. Mas é muito interessante esse material aqui. Eu não sei do que que é, galera. Parece um nylon. Não sei o que que é. Mas ele também... Vamos ver se ele é como é que ele é. Esse escama de peixe. Porque, aí, ó. O que eu falei. Ele é mais afiado do que o próprio pica-fum. Então, eu gosto muito desse canivete. Ele já possui um joguinho aqui, ó. Um leve jogo. Mas se você dá umas marteladinhas aqui. Colocar. Dá uma pancadinha aqui. Com cuidado. Ele fica bem firme de volta. Então, não vai ter problema nenhum. Esse daqui, galera. Já é um canivete. Para quem curte um EDC. Já é um canivete. Eu acho ele um canivete muito bonito. Ele também é da marca Corneta. Todos aqui são da marca Corneta. Porém, ele é diferente, ó. Ele já não é tradicional como esses daqui. E eu recomendo muito. Por ele ser pequeno, resistente e extremamente funcional. Só que é o seguinte. O único defeito dele é que ele é para destros. Para canhoto. Não dá para você abrir aqui da forma que ele pede aqui. Que é uma abertura por polegar, ó. Ele não possui mola. Então, é igual jogar bolinha de gude. Quem já jogou bolinha de gude sabe como é que é. Põe o dedão aqui. E só empurra aqui, ó. Ele vai estar abrindo. Não tem mola. É um rolamento. Então, ele desce suave, ó. Fecha. Trava. Ele não vai abrir. E também abre suave. Bem resistente. Ele já vem com essa tininha de couro. E esse daqui é o corneta da linha Thor. Esse aqui é o Thor 6. Eu recomendo muito esse canivete. Para quem gosta de EDC. Canivete muito legal, ó. De madeira. Claro, né? Corpo em aço. Mas com tala de madeira. Dá uma focadinha aqui melhor. Para vocês verem o acabamento. Eu gosto muito dele. Eu quero mostrar outros canivetes também da corneta para vocês. Mas antes, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um teste aqui. Aqui, ó. Brasil. Claro. Corneta. Aqui tá. Alguns são nacionais. Então, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Isso aqui é uma mangueira, galera. É uma mangueira grossa aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Tem até uma borracha dentro. Nós podemos fazer um teste aqui para ver a fiação desses canivetes. Para ver o que acontece aqui. Vamos começar. Só não vou cortar a bandeira do Brasil. Porque eu gosto muito do meu país. Então, eu vou tentar comer esse daqui, ó. Para você reparar, ó. Ó. Esse daqui, galera. Eu já consigo perceber. Eu corto. Porém, olha só que beleza. Vamos ver se fez um corte limpo do lado da bandeirinha. Aqui. Opa. Olha aí. Cortou e cortou limpo. Cortou. Cortou legal. Esse aqui foi gostoso. Gostei. Vamos testar agora um outro canivete. Vamos começar. Vamos com esse daqui, ó. Estava na ordem. Vamos começar com esse eletricista aqui. Eu achei esse canivete bem afiado. Vamos tentar aqui. Agora, fazer aqui, ó. Vamos ver o que acontece também. Se eu vou ter dificuldade. E aqui eu tenho que prestar atenção. Para não arrancar um teco do meu dedo. Olha aqui. E por enquanto. Tranquilo. Aí. É que Brasil. Viu, viu. Olha que beleza. Cortou. Também, mas não foi tão limpo. Mas cortou. Está aqui tranquilo. Tem esse joguinho aqui. Como eu já mencionei para vocês. Vamos tentar esse pica-fumo. Esse pica-fumo aqui. Não sei não, hein, galera. Vou colocar aqui do outro lado. Esse pica-fumo aqui não está afiado, não. Isso aqui vai dar um trabalho. Vamos testar ele aqui. Ou não, né. Às vezes ele está cortando. Às vezes... Opa! Está vendo? Até agora, esse daqui. Também. Ixi. Ele cortou mais que todos, ó. Então. Ele só não cortou o papelão. Mas a mangueira. Observe. Então, está vendo? Depende do material também, galera. E olha só. Cortou. Todos estão indo aqui. Muito bem. Agora, qual que falta aqui? Vamos para a ponta de lança. Vamos ver se dá certo. Ai, meu Deus. Ponta de lança. Ai, meu Deus. Vamos cortar com esse. Ih, será que eu... Tem uns inscritos que falam. Tiago, quando você aproxima a câmera, acho que vai dar alguma coisa ruim. Então, também, galera. Olha o meu dedo como é que fica aqui. Eu tenho que prestar atenção. Então, meu Deus. Se eu chegar onde estiver... Tiago, deixa ver. Mesmo o dedo caindo aí. Vou ter que mostrar para vocês, né, galera. Vou fazer o quê? Olha o ponta de lança. O ponta de lança, cara. É um canivete muito eficiente. Gente, a diferença deles é desses outros aqui. Uma afiação também. Olha a afiação limpinha dele aqui. A diferença deles, galera... Deixa eu fazer isso aqui, ó. Deixa eu testar. Vamos ver. Vocês também estão curiosos? Galera, seguinte. Quando vocês forem fazer esse tipo aqui de corte, assim, ó. Não pega aqui, assim, no seu canivete. Porque você vai jogar toda a pressão dele no pino aqui, no pivô aqui. Então, nem aqui, ó. Coloca o dedo aqui, ó. Para você impulsionar para frente aqui. Não forçar tanto a lâmina. Entendeu? O jogo dele aqui. Olha só como ele corta aqui, beleza? Ah, Tiago. Agora você vai ter que testar o resto também. Deixa eu ver o pica-fumo. Esse pedacinho aqui. Epa. Má. Olha esse humilha da minha alma. Caramba, meu. Vamos pegar aqui. Esse aqui. Cortou. Olha lá. E... Então, já foi esse pica-fumo. Esse daqui. Também. Já foi. E agora, esse daqui, ó. Este é para cortes. Como eu falei, é para... Nossa Senhora, está escapando da minha mão mesmo, galera. Porque eu estou em uma posição aqui que não é legal. Mas deixa eu agora mudar aqui. Pronto. Agora sim. Também tem um corte. Além de ele ser, né, projetado para você usar ali nas plantas. Opa! Olha só como ele corta aqui. Todos eles estão... Estão executando bem aqui. Porém, como ele é uma borracha, né? Às vezes ele prende. Mas olha só que beleza. Opa! Gostei. Tranquilo. E cortou aqui, hein? Eu fiz assim também, ó. Vamos testar aqui. Para posicionar aqui certinho. Botar o dedo ali atrás. Empurrar a câmera quase... Vai tudo para o chão. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E agora vamos para esse aqui, ó. Não é imprensivo. Ah, eu vou mostrar um outro canivete também, viu, galera? Fica por aí. Vamos ver esse daqui. Porque esse daqui, para mim, eu acho que tem a impressão de que... Aí, ó. Falei. Ele é o mais nervoso, ó. Você dá duas passadinhas. Olha só. Meu Deus do céu. É mais limpo ainda. Olha aqui, ó. O corte dele. Que belezura. E é uma borracha. Vamos fazer assim. Vamos ver. Também. Ó. Esse aqui se mostrou, né? Mostrou. Esse canivete mostrou ser o mais afiado e o melhor aqui de todos aqui. Firminho. Que legal, cara. Eu adoro canivetes cornetas. Então vamos ver o outro canivete corneta aqui que eu prometi para vocês. Há quem goste também de canivetes táticos, né? Então tem esse daqui, ó. Que é muito legal também. É um corneta. Só que esse daqui é o corneta 4. Este daqui, galera, é o corneta 6. E esse aqui é o 4. O 5 eu não gostei muito, não. Do 5. Ele é de madeira. Ele é bonitão. Grandão também. Ele também, ó. Ele aqui, ó. Só que a diferença de todos esses é ele tem a abertura assistida. Ele tem uma mola bacana. Ele tem um peso legal. Talas de metal, ó. Presa por parafusos. Trava dele. Liner lock. Tem um clipe. Esse clipe aqui eu gosto. Porque você encaixa muito bem no bolso. E ele não fica muito aparente. Porque ele vem até o final. Foca aqui. Ele vem até o finalzinho aqui. Então ele é bem bacana. A abertura dele já é diferente desse também. Ele pode ser feito por canhotos aqui, ó. Tá? E esse daqui eu não fiz o vídeo ainda. Eu vou fazer um vídeo deste canivete aqui. Explicando tudo certinho dele. Quer ver um outro canivete, galera? Que eu acho muito legal. E a galera não bota muita fé nele, não. Que é esse canivete aqui, ó. É o corneta 1. É o Thor 1. Ele tem as talas de alumínio. Dá uma olhada aqui. Foca. Talas de alumínio, ó. Tem um clipe também. Vai até o final. Olha a espessura da lâmina. Ele tem uma lâmina muito legal, ó. Diferenciada, ó. E esse canivete ninguém bota muito má fé também. E ele é um rolamento. Ele é um canivete de ótima qualidade. Tá? Ele faz a abertura fácil. E também, infelizmente, ele só tem aqui para destros, ó. Igual este. Então, esse daqui eu acho que é o único defeito dele. Trava a liner lock e para lá no meio, ó. Certinho. É um canivete bem fiel. Olha a fiação dele e o estilo da lâmina. É muito interessante e muito bacana. Vocês viram, galera. São lâminas para o trabalhador, para a pessoa do dia a dia, né? Olha uma outra coisa aqui que eu estou curioso pra caramba aqui, cara. Deixa eu dar uma... Será que corta esse negócio aqui, ó? Eu estou com esse aqui porque, nossa senhora, olha lá, galera. O negócio é afiado mesmo. Vamos. E se eu arrancar um pedaço? Olha isso aqui. Ah, não. Ele tem um corte muito bom. Esse aqui eu não uso, galera, por causa da coleção. Mas se eu fosse usar um pica-fumo, seria esse daqui. Muito interessante. Tem várias marcas aí. Depois eu vou fazer um vídeo só de canivetes pica-fumo, viu? Mas vamos ver esse daqui, esse corneto aqui. Olha aqui, ó. Ah, uma boa fiação. Tiago, está acabando com a baiana, sim. Vamos ver o ponta de lança. Dá para tirar um filézinho aqui. Para quem gosta de chileirinho assado, o bom do ponta de lança é isso. Tem ponto, espeta as coisas. Isso é bom. Muito legal. E esse daqui, Tiago? Ah, esse aqui eu estou curioso também. Deixa eu ver. Nossa senhora. Corta, mas como ele tem a lâmina maior, ele prende, ó. Está vendo? Ele balança para um lado e para o outro e acaba prendendo. Já esse aqui não. Tem a lâmina mais fina, ó. Como ele corta. Legal, né, meu? Se eu fizer um apoio aqui, ó. Só fizer um apoio. Passar aqui, ó. Certo, ó. Retinho. Olha a fiação dele. Como é bacana. Como é limpo, ó. Legal. Gostei para caramba desse canivete. E recomendo. Tem gente que usa. Eu lembro de tio meu usar ele. Tio avô usar. Mas eu mesmo nunca usei. Então, galera, é isso daí. São canivetes que vocês podem adquirir com ótimo custo-benefício. Então, não vai pagar o olho da cara. Então, eu percebi que alguns aumentaram muito os preços. Como os Thor aqui. Esse Thor, este, este. Na época, comprei e era muito barato. Hoje, você vai ver 70, 80. Tem gente vendendo por 90 pau. Esse daqui tem lugar que você nem encontra mais. Então, é um canivete que eu recomendo. Eu acho ele muito bacana. Todos eles, na verdade. E eles fazem parte aqui da minha coleção. Empolgante. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou falar de novo. Vou falar 200 mil vezes. Se inscreve no canal. Se você gostar desse vídeo aqui, dê um like. Se você gostou, eu gostei, Tiago. Então, dá um like. Porque você ajuda e fortalece o canal. E não esquece de ativar o sininho. Porque quando você ativa o sininho, você recebe mais vídeos como esse aqui. E não fique triste que acabou. Aí, Tiago, eu vou começar a chorar. Agora eu já fiz. Ai, 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 ai. Não chore. Vai aparecer aqui dois cards, ó. É só você clicar e continuar assistindo o canal Febre do Aço, certo? Então, um beijo no coração. Fica com Deus. E, ó. Até a próxima. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. Tchau, tchau.